Uma ideia que pode contribuir para a solução da moradia social é o projeto idealizado pela estudante de engenharia Juliana de Almeida Martinelli. O equipamento criado pela brasileira é capaz de produzir placas de concreto que pode facilitar a montagem de casas com preços de baixo custo. Tudo isso com uma impressora 3D. Juliana foi uma das cinco pessoas selecionadas para integrar a Comissão da Juventude do BRICS. Foi a partir de um evento de empreendedorismo em Brasília que eu e um grupo de colegas da universidade resolvemos investir em aprender sobre tecnologia de impressão 3D e testar nossa capacidade técnica de desenvolver um projeto para uma impressora 3D de concreto toda nacional. O primeiro passo foi construir uma impressora de plástico com vídeos e tutoriais que a gente encontrou na internet. Depois disso a gente testou a nossa capacidade técnica de desenvolver uma impressora 3D de concreto, construindo o nosso primeiro protótipo. Depois dele a gente conseguiu apoio técnico e financeiro do edital de fomento as startups da FAPDF e com isso conseguimos construir a primeira impressora 3D de concreto da América Latina. As construções feitas com a impressão são mais limpas, seguras e sustentáveis. Em Natal, no Rio Grande do Norte, já foi construída uma casa usando a tecnologia de impressão em concreto. Essa pesquisa sobre impressão 3D tem uma importância fundamental no desenvolvimento tecnológico do nosso país. A gente está competindo com várias tecnologias internacionais e nós somos uma iniciativa que tem trazido uma tecnologia de alto nível, num padrão semelhante a outros desenvolvimentos tecnológicos em outros países. O que faz com que a gente invista em tecnologia, acelere nossos processos e ganhemos produtividade na impressão da casa e também trazendo oportunidades novas para o nosso povo. TV Suprem Para uma nova consciência Uma nova televisão Uma nova televisão Uma nova televisão Legenda Adriana Zanotto